Dando continuidade a nossas vídeo-aulas sobre a placa Arduino, neste vídeo mostraremos alguns dos operadores usados na linguagem de programação e sua aplicação em um bloco de instrução. Vamos mostrar também a função if-else e sua aplicação em um projeto. Um operador é definido como sendo um conjunto de um ou mais caracteres, que serve para operar uma ou mais variáveis ou constantes. Essas operações podem ser do tipo aritmética, relacional, composta e lógica. As operações aritméticas adição, subtração, multiplicação e divisão são representadas pelos símbolos mais, menos, asterisco e barra, respectivamente. O símbolo percentual é utilizado para reconhecermos múltiplos ou divisores de um determinado número. Os operadores relacionais comparam dois valores, podendo ser variáveis ou constantes. São usados para testar se uma condição é verdadeira e alterar a sequência de execução do programa de acordo com os resultados. Esses operadores são usados nos comandos de seleção, onde é necessário verificar uma determinada condição a fim de selecionar uma ação ou ou ações a serem executadas. Os símbolos compostos são aqueles que combinam os símbolos aritméticos entre si, com o sinal de atribuição. O operador x mais mais faz o incremento de uma variável, e o operador x menos menos é responsável pelo decremento desta variável. Esses operadores são usados em rotinas que exigem um aumento ou redução no valor de uma variável de forma constante. Os operadores lógicos, ou boleanos, são usados para comparar duas expressões, retornando o valor 0 ou 1, indicando se a sentença é falsa ou verdadeira. Vamos entender agora os comandos de seleção, ou desvio condicional, que geralmente são usados nas rotinas de programação. Esses comandos servem para fazer a avaliação de uma condição ou expressão, a fim de executar uma ação ou conjunto de ações. Vamos entender o comando IF e IFELSE e sua aplicação em um bloco de instrução. Usando somente a função IF, do inglês C, é possível selecionar uma ou mais instruções de acordo com o resultado do teste de comparação. A sintaxe desta função é dada por C, condição, então, comando 1, comando 2 ou comando N. E aí a instrução termina. Após ser dada uma determinada condição, aquela instrução que atende a condição dada será executada. A função IF, ELSE, do inglês C, C, NÃO, é um pouco diferente, permitindo que uma outra instrução seja realizada se o resultado do teste de comparação for falso. Observe o exemplo. Vamos montar um circuito na protoboard para que você possa compreender melhor a aplicação destas funções em um programa. Neste circuito, vamos utilizar 3 LEDs, 3 resistores de 330 ohms, um resistor de 10 kOhm, um fotossensor e fios, que serão usados como jumpers. O objetivo deste programa é ligar os LEDs somente se a condição for satisfeita, ou seja, se houver quantidade de luz programada incidindo sobre o fotossensor. Não esqueça que a parte chanfrada do LED corresponde ao cátodo, portanto, deve ser ligado ao terminal negativo, neste caso, ao pino terra da placa Arduino. Coloque resistores de 330 ohms para limitar a corrente no LED em 15 mA. O resistor de 10 kOhm, ligado ao fotossensor, funcionará no circuito como um divisor de tensão. Assim, a tensão enviada ao pino analógico 2 será proporcional à intensidade de luz recebida pelo fotossensor, uma vez que a resistência elétrica do fotossensor varia de acordo com a intensidade de luz recebida. Após montar o circuito, abra um sketch do Arduino e salve com um nome apropriado, o projeto, como Liga LED IF. Faça a seleção da placa que está sendo utilizada no seu projeto. Coloque um comentário no projeto para que você possa identificar rapidamente suas funcionalidades. Por exemplo, neste programa, vamos entender o funcionamento de um bloco de instruções que utiliza a função IF ELSE. Agora, vamos definir os nomes dos pinos a serem utilizados no projeto. Define Pino LED 1, ligado na porta 12. Define Pino LED 2, ligado na porta 11. Define Pino LED 3, ligado na porta 10. Define Fotossensor 2, ligado na porta analógica. Os pinos digitais 10, 11 e 12 serão as saídas, onde serão ligados os LEDs. Vamos também definir o pino analógico 2, como entrada para o sinal enviado pelo fotossensor. Coloque um comentário em cada um dos pinos para lembrar a função que cada um exerce no programa. Também é necessário criarmos uma variável para receber os dados enviados pelo fotossensor. Vamos criar a variável inteira, valor Fotossensor. No bloco Void Setup, devemos determinar a taxa de transmissão de dados. Em nosso exemplo, usaremos 9600 bits por segundo. Lembre-se que a função Void Setup é a primeira função a ser chamada, quando o programa se inicia, sendo executada apenas nessa primeira vez. É nesse bloco que definimos o comportamento dos pinos do Arduino e inicializamos a comunicação com a porta serial. Também é necessário identificar os pinos como entrada e saída de sinal. Não esqueça de colocar esses procedimentos dentro de chaves. Void Setup, abre e fecha parênteses, abre chaves, serial begin 9600. Agora vamos iniciar o bloco Void Loop. Coloque as chaves para indicar o início e o fim deste bloco. Após, vamos criar a variável Valor Fotossensor, que receberá os dados da porta analógica 2. Para isto, coloque a instrução Analog Read, seguida do nome Fotossensor, entre parênteses. Assim atribuímos a esta variável o valor Fotossensor. Vamos colocar também a função Serial Print, LN, Valor Fotossensor, e acrescentar um delay de 200 milissegundos entre cada uma das leituras. Assim poderemos acompanhar no monitor serial o valor desta variável e fazer alguns ajustes em nosso programa se for necessário. Já sabemos que o valor lido no pino digital 2 ficará entre 0 e 1023. Ainda dentro do bloco Void Loop, vamos colocar nossa função If Else. Observe no projeto que o número de LEDs ligados dependerá da intensidade de luz incidente sobre o Fotossensor. Deste modo, teremos três condições no programa e a função If Else será usada três vezes. O LED 1, conectado ao pino 12, somente ligará se o Fotossensor receber um valor abaixo de 700. Essa é a condição para ligar o LED 1. Caso o valor atribuído à constante valor Fotossensor seja maior que 700, a instrução executada será else, e o LED não acenderá. Observe que atribuímos o parâmetro 700, que fica entre 0 e 1023, pois o valor correto deste parâmetro para um bom funcionamento do projeto dependerá da intensidade de luz incidente no Fotossensor, assim como das suas características e do resistor utilizado. A função If Else também será usada para ligar os LEDs 2 e 3. Portanto, vamos copiar e colar esta função no programa e alterar apenas o nome das constantes e o parâmetro usado em cada uma das condições. Vamos colocar o valor de 550 como parâmetro para ligar o LED 2 e o valor de 400 para ligar o LED 3. Após finalizado o programa, faça a verificação e a gravação na placa Arduino. Faça os ajustes nos parâmetros para que os LEDs sejam ligados em sequência, de acordo com a intensidade de luz recebida pelo Fotossensor. Com isto, temos um projeto que utiliza a aquisição de dados a partir de sensores para realizar escolhas na execução do programa do Arduino, ilustrando a aquisição de dados e a versatilidade de operadores relacionais aplicados em instrução de desvio. Música 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 Música